Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Fãs desolados. Cantora perde a vida em acidente de trânsito, e família fica em choque. Na manhã deste sábado, 15, uma cantora muito conhecida, veio a falecer após um acidente de trânsito. Ela e seu marido estavam andando de moto, quando foram atingidos por um motorista embriagado. O acidente aconteceu em Vila Resende, que é um bairro da cidade de Franca, SP. A famosa veio a óbito ao ser arremessada da garupa da moto em que estava. Ela foi lançada em uma longa distância e se chocou contra uma parede. O marido da cantora, que pilotava a moto ficou gravemente ferido após o acidente e se encontra internado em estado de alto risco no hospital. Com o forte impacto da batida, a cantora e seu marido foram arremessados contra uma parede de concreto. A cantora morreu no mesmo local da batida. Já seu marido, mesmo gravemente ferido, conseguiu sobreviver. Após ter sido socorrido pelo corpo de bombeiros, o marido foi levado às pressas para o hospital. De acordo com o corpo de bombeiros, o casal estava passeando de moto pela rua, quando foi atingido por um carro, que estava desgovernado e em alta velocidade. Logo se levantou a suspeita de que o motorista estaria embriagado no momento do acidente. A hipótese foi confirmada quando a polícia afirmou se tratar de um motorista bebado. O homem realizou o teste do bafômetro, que denunciou no mesmo momento o estado dele, acusando 0,4 gramas. Ele, quantidade suficiente para que uma pessoa fique consideravelmente bebada. Com isso, o motorista será indicado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar a cantora do segmento gospel. Débora Campos é a famosa em questão que vai deixar muita saudade. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.